Hoje vamos estar procurando o Mario às 3 horas da madrugada It's me, Mario Para eu me ajudar Lobinha, por que eu tô utilizando essa roupa? Aliás, não é nem pela roupa, mas você me ligou já tarde, de madrugada A gente vai atrás do Mario malvado, Lobinho É, como assim Mario malvado? Por que? Sim, ah, ele foi lá em casa, me deu um susto e depois deixou só uma fatia de pizza na caixa, você não acredita? Ah, eu não tô acreditando, eu não sei pessoa, eu já tava quase no meu terceiro, quarto sono e você me ligou e eu já tava preocupado, eu vim correndo Eu não tô acreditando que você tá querendo ir atrás do Mario, tipo, fazer uma vingança, né? Por causa de, ele deixou só uma fatia de pizza, só por causa disso? Não, é porque eu tava planejando um date pra gente fazer amanhã, aí ele faz serviço Ah, entendi, mas deve que ele tava morrendo de fome, mas também não é certo pegar comida sem pedir, né? Sem permissão É, é como se fosse um roubo É, é isso mesmo, mas... Tá, vamos atrás dele, eu tô logo atrás de você e algum sinal dele, tipo, ele foi pra onde, será? Ah, quando ele saiu lá de casa ele comentou algo sobre cemitério, eu achei aquilo muito estranho, eu acho que ele deve estar por aqui por perto Ah, tá explicado, então é por causa disso que você falou pra gente subir nessa montanha, né? Pra gente dar uma olhada ali no cemitério Só que, é, eu não tinha visto nada não O, por cima ali, é, não, não está Será que ele está dentro ou embaixo? É, a gente vai ter que explorar, vai ter que se dar uma aqui de detetive Tá, mas bora então, ó Beleza, ou melhor, deixa eu ir na frente já, que é o Mário, né? Eu não tô gostando nada disso Esse Mário malvado é aquele do mal Caramboras, mas tá bom Eu sou medroso, mas vamos atrás dele, viu? Olha só, tive uma ideia Você dá uma olhada lá na igreja, que a gente acabou que nem olhou lá dentro E eu dou uma olhada no cemitério aqui, tá? Se porventura eu encontrar alguma coisa misteriosa, eu te chamo E vice-versa Tá, tá bom, tá bom, tá bom Eu vou lá dentro da igreja Beleza Ai, se eu ver, o que que será que... Será que ele tá aqui? Ai, esse Mário, eu não acreditei Isso aqui que ele fez Globinha! Eu encontrei, eu encontrei alguma coisa misteriosa Vem cá, vem cá Olha só Olha isso daqui Isso daqui tá muito estranho, será que ele tá aí? É, então, esse buraco não tinha aqui no cemitério não Tipo, muito estranho É, vem cá Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então Vamos, ou melhor, cadê? Você tá com a arminha de novo aí, né? Ah, eu tô com a arminha de novo aqui, não se preocupa Tá, vamos, vamos se preparar Então, já vou até pegar a minha picareta aqui também E ficar atento aqui Se precisar mineral, qualquer coisa Mas vamos descer aqui E que estranho, tipo, isso daqui não tinha aqui, não É, isso é muito estranho Será que ele tá por aqui? Não sei, talvez pode estar, né? Porque o cemitério nunca aconteceu de ter um buraco Opa Ai, ai, acabei caindo aqui Mas tá bom Beleza, é, obrigado É, espera Você viu isso daqui? Ah, ali tem uma passagem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos aqui É, que que é isso? Aquele negócio ainda é muito estranho, será que é? Eu acho que é alguma coisa do Mário Eu não tô gostando nada disso, não Até porque é de madrugada E esses negócios de assombração Você sabe, eu sou um baita de um medoso Acho melhor a gente deixar essa história para depois mesmo Ah, não, 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 não Eu vou estar aqui, Robinho Você não vai pra lugar nenhum Você fala que ia vir comigo Ah, o que que eu não faço por você? Mas tá bom Eu vou, eu vou logo, então Tá, tá, vou até na frente Mas já fica preparado E que isso daqui não tá me tirando bem, viu? Opa, opa Eu vou até você Nossa, muito tem que usar, obrigado Mas você viu aquilo? O mini Mário Eu, eu vi aqui, Mário É, ele tá mesmo por aqui É certeza, mas que estranho, né? Mas tá, vamos continuar aqui nossa aventura E encontrei esse Mário E pedi pra ele É, por gentileza Devolver o restante da pizza, né? Será que ele comeu tudo? É, não sei Tipo, ele pegou muito, muito É, era oito pedaços, né? É, mas olha só É, mas olha só Oito pedaços Será que encheu o Mário? Até porque Se for realmente o que eu tô pensando Esse Mário Não deve ser pequeno não, viu? Você ficou sabendo da lenda Antes da gente continuar essa aventura aqui? Você chegou a estudar um pouquinho Fazer umas pesquisas Sobre essa lenda assustadora ou não? Não, não, não pesquisei muito Sobre que lenda que você tá falando? Ó, é uma lenda que quando procura o Mário Às três horas, ou melhor De madrugada, né? O Mário, ele fica muito grande E Ele tem um exército De Mários pequeno É por causa disso que Eu fiquei um pouco Sem reação Quando eu vi aquele mini Mário Não, 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 não Oxi Volta aqui Aliás É por causa de uma pizza, né? É melhor a gente ir mesmo E você vai e pede, tipo Uma outra pizza, né? Não, aí a gente vai Tipo, é isso mesmo Vambora, vambora Porque Aí é só pedir outra pizza Não, não, não Não, não Agora eu mudei de ideia Ah, então tá bom Tá bom Vamos ter que Desvender esse mistério, tá? Eu vou até já pegar Minha arminha de novo Eu quero ficar mega preparada Porque Isso não tá me cheirando bem, não Mas tá bom É Ah, pera O que que é aquilo ali? Opa, opa É o Mário gigantão Se esconde, fofinha Se esconde, lobinha Essa lenda é verdadeira mesmo Olha só o tamanho dele É É mesmo, ele Parece que tá olhando pra cá Lobinho, se esconde mais aí E tem os mini Mario Realmente Essa lenda assustadora Não é fake news Acho melhor a gente A gente ir embora Não é, não Vambora, vambora Porque é o Mário gigantão Eu acho que ele não viu a gente, não Não, não A gente tem que ir atrás Lobinha Ah, Lobinha Você já mata esse objeto Então vai, vai, vai Vambora, vambora Vamos lutar contra esse Esse Mário gigantão aí Nossa, mas Tá vendo? Ele é cortão Tá, ó Vamos derrotar os Minimários Porque parece que eles não são tão fortes assim não Tá, vamos ver Ele tem que ser o primeiro E Você chegou a ver alguma pizza aqui? Eu não tô vendo nenhuma pizza Ai, eu tô vendo assim nenhuma E agora? Eu acho que ele já comeu É, tipo Ele é muito Gandão, né? Provavelmente Ele já deve ter comido E deve estar com fome Será que ele vai tentar fazer a gente pegar mais comida pra ele, Lobinho? Nossa, não vai ser nada boa É melhor a gente derrotar ele Vão, vão logo Vai, vai Eu vou descer aqui Você vai me dando cover aí Vai, 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 vai Tô descendo aqui Beleza, beleza É, parece que... É, parece que... Eu tô aqui também Calma, calma Ele... Será que... Tá sem fome? É... É, tipo Muito estranho Opa Nossa, corre, corre, corre Help Vai, vai, vai Me ajuda Nossa, ele é do mal sim Eu acho que é porque ele é gigantão Ele não tinha visto a gente Mas vem pra cá, vem pra cá Olha só A gente Precisa derrotar ele Só que... Até agora ele não partiu Despo pior Ele é muito forte A gente vai ter que pensar em alguma coisa Será que a gente vai usar... É... TNT funciona? É... Pode ser uma boa, né Ainda bem que eu trouxe a TNT Só que eu não trouxe um isqueiro É... Qual você tem? É, eu tenho aqui comigo Tá, vai ser uma boa então Olha só Eu vou ir lá Destrair ele colocando a TNT lá atrás Beleza? E você vai e acende depois Tá bom? Tá bom, tá bom Então vai da frente, Robin Tá Opa, opa, opa Vai destrair nele aí Vai, vai Beleza, beleza, beleza Parece que ele já até percebeu Que a TNT tá aqui, né Não teve como evitar Mas tá Eu acho que já tá bom Vão, 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 vão Vão, vão, vão Vão, vão, vão Cadê tu? Vai, vai, vai Pode escudir Eu tô indo Tô indo Calma Tá, espera aí Beleza Acende aí Boa, boa Corre, corre, corre Vão correr, vão correr Corre Nossa Será que ele partiu dessa pra pior? Deve ter dado certo, né É, não é possível Que a gente já tá aqui Tá, olha só Eu vou dar uma olhada Se eu fiquei, tá bom Vou dar uma conferida É Parece que Ele desapareceu Tá Ô, Lobinha Parece que não tem mais Nenhuma área aqui, não Sério, bicho? É É, tipo Nenhum sinal dele Olha só É mesmo Ele desapareceu Então Você conseguiu fazer A sua vingança, né Ah, sim Mas eu não consegui Pegar a pizza de volta É Tipo Depois a gente compra mais Mas o importante é que A gente conseguiu Fazer esse Mario malvado Desaparecer aqui Ele não vai Tá trazendo nenhum mal Para nenhum maninho E maninha, tá É Então bora que bora Carinha, antes de vocês Sair dessa aventura Acesse essas outras aventurinhas São bem topzeiras Bem supim Para da família Wolf Tenho certeza que vocês Vão estar gostando Vai, vai, vai Acesse, acesse Acesse